Em 1999 estreava no Brasil o anime Dragon Ball Z, que era exibido pela Band no horário da tarde. E não demorou muito para Dragon Ball Z conquistar a galera e ser sucesso nacional. Mas antes desse fenômeno tomar conta do país, Goku e seus amigos já haviam conquistado a galera dos videogames. Por causa dos jogos da trilogia Super Butoden, que em uma tradução livre pode significar Super Torneio dos Guerreiros Lendários. A gente jogava o Super Butoden sem saber quem era quem e nem tinha ideia que esse cara aí era o Goku. Cabeças explodiram ao saber que esse cara louro é o Goku. Tempo bom esse, né? Então vem comigo e embarque em uma viagem no tempo para reviver a nostalgia da trilogia Super Butoden. Porque nesse vídeo vamos conhecer e relembrar essa trilogia incrível e nostálgica. Eu sou o Zé e você está no canal Zé Viu. Dragon Ball Z Super Butoden é um jogo de luta em 2D lançado em março de 1993 para o Super Famicom, o Super Nintendo japonês. E apresenta 8 personagens na tela de seleção, que é o padrão da época. Mas não é só isso aí não. Podemos liberar mais 5 personagens via código, que eu deixarei aí na descrição do vídeo. Então fazendo o código temos 13 personagens à disposição. E cada personagem tem seus próprios golpes e habilidades especiais. E caso queira saber os comandos de cada golpe, basta acessar a opção. Lá tem tudo. Legal, né? A gameplay do jogo é um pouco travada, mas o controle responde bem. Pelo menos foi essa sensação que eu tive. E mesmo com esse defeitinho aí, o jogo diverte. Eu curti jogá-lo. Ainda mais que aqui os combos são feitos com comandos simples. Tipo frente, trás frente, Y. Isso deixa o jogo descompromissado e acessível para os jogadores que não têm experiência com jogos de luta. Foi uma boa sacada isso aí, hein? Mas o destaque aqui vai para a mecânica de voo do jogo. Aqui podemos voar ao apertar o botão X. E para esse lance de voar funcionar, o jogo divide a tela no meio, para permitir que os guerreiros voem para cima ou para longe. E com a tela dividida, a animação do ataque especial se torna mais dramática. E nesse momento, podemos também bloquear ou desviar a magia para o lado. Muito legal, né? Isso aí é a melhor coisa do jogo. O lance da tela dividida é muito bom. E aqui temos três modos de jogo. O modo história, que segue alguns eventos do anime. A primeira luta é contra o Piccolo. E a última é contra o Céu Perfeito. Temos o modo versus, onde podemos jogar contra a máquina ou um amigo. E por fim, o modo torneio, onde temos um top 8 que permite jogar contra a máquina ou contra os amigos. Aqui podemos reunir a galera para fazer um torneio bacana. Bem, eu havia dito que a gameplay é um pouco travada. E infelizmente não é apenas isso que tem de ruim aqui. Outro ponto ruim na gameplay é que não podemos encher o Ki manualmente. Eu senti falta dessa opção. Outro ponto questionável é a lista de personagem. Mas esse ponto vai depender de quem joga. Digo isso porque apesar de ter todos os Super Saiyajin, o jogo deixa a desejar nas outras opções. Dentre as opções que a gente tem para escolher, eu trocaria o número 20 pelo número 17. E ao invés de ter dois Goku e dois Vegeta, eu colocaria o Broly. Você concorda? O que acha da lista de personagem desse jogo? Bem, e apesar de ter mais de 30 anos, eu achei que o jogo ainda funciona. O seu visual é charmoso e a trilha sonora é gostosa de ouvir. Concorda? Diz aí nos comentários, beleza? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like que ajuda demais e se inscreve no canal, beleza? Valeu! Super Butolden 2 chegou em dezembro de 1993. Um tempo curto para uma continuação, não acha? E isso aí é nítido no jogo. Podemos dizer que essa continuação é uma atualização. O jogo conta com 10 personagens, sendo que dois são secretos. E os secretos são Goku Super Saiyajin e Broly. E para descer só esses dois aí, basta fazer o código enquanto Gohan voa nessa tela. Deixarei o código na descrição do vídeo. E numa olhada rápida, a gente pensa que o jogo tem menos personagens que no primeiro jogo. Mas o primeiro jogo repete 3 personagens, se a gente contar a primeira forma do céu. Eu só senti falta do Freeze aqui. Acho que teria espaço para ele. A gameplay do jogo segue com a mesma mecânica do primeiro jogo. Mas agora podemos encher o Ki manualmente. E achei a gameplay aqui mais suave que no primeiro jogo. E o melhor é que aqui, a lista de comando pode ser acessada durante a luta. Basta pausar e apertar o Select. E sabendo os comandos de cada personagem, a gameplay fica melhor ainda. E os modos de jogo são os mesmos do primeiro jogo. Tem o modo história, o modo versus e o modo torneio. Bem, eu disse que esse jogo é uma atualização, né? E de fato é, em questões técnicas. Mas sinceramente, esse jogo é um complemento. Porque nada é melhor do que curtir o primeiro jogo e depois migrar para esse daqui. Eu curti demais Super Buu Tolden 2. O elenco de personagem, os cenários, a trilha sonora. Tudo aqui funciona. Eu gostei demais. É o meu favorito dos três, apesar de eu gostar muito do terceiro. Mas esse aqui, tá no auge. Ele tem tudo de bom. O jogo diverte. Não diverte? Se você já jogou, me diz aí nos comentários o que você achou do jogo. Se não, o que você achou vendo ele aqui? Dizem nos comentários, beleza? Em setembro de 1994, é lançado Dragon Ball Z Super Buu Tolden 3 para fechar a trilogia aqui no Super Nintendo. O jogo traz em seu elenco os principais personagens do início da saga do Buu. São nove personagens à disposição e mais um secreto. Eu também deixarei o código na descrição do vídeo. A evolução gráfica do jogo é nítida e a gameplay está perfeita. O controle do jogo é fluido e para melhorar, o jogo apresenta uma nova mecânica chamada de Meteor Attack. Um comando que realiza um combo bem legal de se ver e prático de usar. Infelizmente, nem todo mundo tem esse combo. Achei isso aí maior vacilo. É essa mecânica do Meteor Attack que dá o ar de novidade aqui e nem todo mundo tem o Meteor Attack. Trágico, não? Em questões técnicas, o jogo evoluiu e fecha com chave de ouro a trilogia Super Buu Tolden. Porém, há uns pontos a se destacar. E infelizmente, são pontos negativos. A começar pelo modo história, que não tem aqui. Eu curti o modo história dos jogos anteriores, principalmente o do segundo Buu Tolden. Infelizmente, aqui não tem. Outro ponto negativo é a quantidade de cenários. São dez ao todo, mas metade deles são o mesmo cenário, mas em outro horário do dia. O jogo acerta em cheio na gameplay, mas deixa a desejar em outros pontos. E de certo modo, isso é bom, né? Afinal, jogamos um jogo de luta pela luta e não para contemplar cenários. Sinceramente, eu não vejo esse lance dos cenários como algo negativo, mas seria interessante ter outros biomas, né? O que realmente eu senti falta aqui foi o modo história. O lenco de personagens me agradou, mas se tivesse um redito aí, seria perfeito. Em resumo, Super Buu Tolden 3 é um jogo bom. Diverte e fecha bonito a trilogia Super Buu Tolden. E aí, já jogou esse aqui? Já conhecia? Me diz aí nos comentários, beleza? A trilogia Dragon Ball Z Super Buu Tolden captura fielmente o estilo de arte do anime e proporciona uma experiência visual imersiva. E para a época, a jogabilidade era rápida, fluida e recheada de combos incríveis. Mesmo no primeiro Super Buu Tolden, a gameplay recria as batalhas épicas que escrevemos no anime do Dragon Ball. Claro que em uma escala menor. E cada jogo apresenta um elenco legal de personagem. Apesar de deixar alguns personagens importantes de fora, né? Mas isso é perdoado porque cada personagem tem as suas próprias habilidades e estilos de luta. E o modo torneio dá um gás no jogo. Eu vivia jogando Super Buu Tolden 3 por causa do modo torneio. Em resumo, a trilogia Dragon Ball Z Super Buu Tolden é uma série de jogos memorável que conquistou o coração dos fãs por sua jogabilidade emocionante, gráficos impressionantes e grande variedade de conteúdo. Se você é fã da série Dragon Ball Z e procura uma experiência de jogo clássica e divertida, vale a pena conferir essa trilogia. Agora me conta aí a sua história com essa trilogia. Qual jogo te marcou? Diz aí nos comentários. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novidades e não perder nenhum vídeo sobre Dragon Ball Z e outros clássicos. Deixe seu like e comentário nesse vídeo para me dizer o que você achou da trilogia Super Buu Tolden. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também são fãs de Dragon Ball Z, beleza? Obrigado mais uma vez. E que tal assistir mais um vídeo do canal, hein? Acho que você vai gostar, olha aí.